Bares e restaurantes reabrem em Goiânia com novas regras. Os estabelecimentos ficaram sem funcionar por quatro meses, gente. Mesmo assim, tem muito local que vai permanecer fechado. Vamos ver. A Prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto liberando a abertura de bares e restaurantes na capital. A partir de hoje, terça-feira, todo o comércio em Goiânia está liberado, incluindo os bares. Mas com critérios para evitar a propagação do novo coronavírus. E o comerciante que não respeitar isso, pode pagar uma multa de quase 5 mil reais. Nem todos os estabelecimentos vão reabrir. Alguns temem por questões de segurança sanitária. Nós conversamos com esse proprietário de um bar tradicional de Goiânia, que vai abrir na próxima sexta-feira. Ele ressaltou que todos os critérios de segurança serão observados. São muitos itens, são muitos pontos. Mais de 50% de capacidade, horário de fechamento até meia-noite, espaço entre as mesas de 2 metros, 2 em 2 metros, a higienização. Enfim, uma cartilha imensa. Mas nós, não digo eu, mas o beijo lá que grande parte dos empresários vai seguir 100% a risco isso aí. Em um bar, é necessário ter cuidado desde o preparo da comida até o momento de servir o cliente. Copos e talheres devem ser bem lavados. Foram 120 dias com as portas fechadas. Muitos donos de bar, infelizmente, faliram. Berval Carneiro espera que a retomada aconteça definitivamente. Para isso, todos devem colaborar. A gente torce para que as coisas deles serem, não só para bares e restaurantes, mas para todos os segmentos, que as coisas voltem o mais rápido possível.